Onde você vai? Você não vai entrar não? Ah, esse é o Au Au! Ah, esse é o Au Au! De quem que é esse Au Au? Como que é o nome dela? Bi? É, Bibi! Você gosta do seu Au Au? É? Lindo! Lindo? Eu acho que você pegou errado! Tendo! Lindo! Lindo! ai 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 ai